Não é só a tua matéria que pode fazer por ti Mensagem recebida pelo profeta Pedro II, 25 de 4 de 2001 Se não acreditares no Espírito Santo, a própria carne do teu corpo não terá o fortalecimento do teu Criador Enquanto Lúcifer era meu melhor anjo, seu corpo era todo iluminado Mas depois que traiu seu Criador com a sua enorme inveja, tornou-se o seu corpo numa matéria Como uma escama de serpente das mais terríveis Assim será com todos aqueles que vivem só fazendo plásticas, embelezando seu corpo e não a alma Este corpo, meus filhos, só vem vos servindo até certa idade Depois volta à terra, porque dela é que foi feito O Espírito não, pois saiu de mim quando soprei nas narinas do primeiro homem e depois a mulher Quem cuida do seu Espírito para não cair no pecado, já está à espera de um novo corpo Que nunca mais envelhecerá e nem morrerá Este corpo sairá de minhas mãos no dia do juízo final Assim como os de todos que já estão junto comigo no céu Sendo que nenhum deles precisa mais embelezar sua estética Pois eternos serão, como também irá acontecer com vocês, meus filhos Que vivem a evangelizar junto com João Paulo II Suas almas já estão à espera para receber um novo corpo Quem procura só agradar a Deus, com certeza deverá receber o que merece Todos aqueles que por aqui passaram e que fizeram um bom trabalho diante do seu Salvador Tornaram-se santos e já estão gozando de uma felicidade eterna Meu filho, quantas vezes já olhaste no espelho no qual tu vês o teu rosto Não mais como nos teus vinte anos e achas que não mais voltarás como era antes? Pois te digo, serás muito mais belo do que nos teus vinte anos E o mesmo será com as mulheres Não ligues pela aparência do teu rosto envelhecido Mas te conserve sim, com o vosso Espírito lindo diante de mim Pois este não podes deixá-lo manchar pelo pecado Limpem-se todas as vezes que puderem Confessando-se e sacramentando-se E na participação da Santa Missa, fiquem em silêncio Só cantem os hinos de louvor na hora em que for necessário Mas sem nenhum exagero E a voz sendo melodiosa É como pluma suave que se levanta ao céu com pouquíssimo vento Agora quando há um vento em forma de tempestade Este balança todas as árvores Fazendo enorme barulho e até o mar também Estou falando assim para mostrar que não é preciso fazer o que estão fazendo dentro de minha igreja Queres ver teu corpo limpo perto de mim no altar? Basta estares bem vestido e de joelhos Pois na fisionomia para mim todos são iguais Não vais pensar que olharei mais para quem é bonito Ao contrário, pela minha tão grande misericórdia Tenho pena do cansaço do teu corpo Que suporta estar de joelhos na minha frente E não com a beleza da estética como pensas Jesus O que é isso? O que é isso? O que é isso?